Como destaque desta semana, no último domingo, um jovem atleta de Águas Belas conseguiu subir ao pólio em duas categorias no Campeonato Pernambucano Interestilos de Karatê, CNKB, na faixa amarela, 18 a 35 anos. Samuel Araújo Bezerra, que nas redes sociais adotou o nome de Samuki Yoshida, é sem dúvida uma das grandes promessas da nova geração das artes marciais de Águas Belas. Com disciplina e determinação, mesmo trabalhando no comércio local com extensa carga horária, Samuka vem evoluindo muito. Segundo ele, na edição anterior do campeonato não conseguiu medalha, no entanto, serviu de aprendizagem sua participação, o que o motivou a aplicar-se ainda mais em sua preparação, resultando nas conquistas atuais. O IGS Web parabeniza Samuka e todos os jovens desportistas águas belenses pela dedicação e empenho. Vocês são orgulhos para nossa terra. Matéria de Hildebrandt Gutenberg